E aí tem o Instagram, né? Que é... Poxa, acho que não sei se é a maior ferramenta, não vou dar essa informação porque eu não sei se é isso, mas é a ferramenta que eu mais uso e é a ferramenta que eu mais usei desde o meu início, né? E o que é legal do Instagram? Acho que o Facebook já tem isso também, né? Acho não, tenho certeza que tem os stories já do Facebook, mas o pessoal não assiste muito os stories do Facebook. Já no Instagram, ele virou uma rede social de... né? Que as pessoas se acostumaram a assistir os stories. Então, é show de bola, é muito legal você colocar a sua rotina, né? Mostrar a sua rotina da sua confeitaria. Olha, Débora, o que eu vou postar nesses stories, tá? E aí a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque assim, lembra que você tá mostrando esses stories e a maioria das pessoas que te seguem, quem é? São seus clientes, né? Se não são os seus clientes ainda, são eles que você tá procurando, não é? Você não tá atrás de atrair novos clientes, mais vendas pra sua confeitaria? Então, pensa que você tá focando, formando o seu Instagram e o seu Facebook para os seus clientes. A gente tem que ter um pouquinho de cuidado nessa hora, porque lembra que você trabalha com comida. Então, o seu cliente vai querer ver a sua cozinha bonita, organizada, limpa, né? Vai querer ver você... Ah, tô na cozinha fazendo algum doce. Você precisa estar de toca, você precisa estar com as unhas cortadas, bem bonitinho, o mais claro possível. Porque, gente, cliente repara em tudo isso sim, viu? Cliente repara se você tá, por exemplo, fazendo, confeitando um bolo com um monte de cabelão solto em cima do bolo, tá? O cliente repara sim. E você tem que tomar cuidado com isso, porque é aquela coisa, a primeira impressão é a que fica, né? Então, você tem... Pensa que hoje chegou um seguidor novo na sua página e aí ele vai fuçar os seus stories, né? Vai fuçar o seu Instagram e vai falar, nossa, que legal, olha que bonito. Essa menina, esse menino, quando ele vai mostrar o dia a dia, ele se preocupa. Então, ela limpa a bancada, deixa os doces com a bancada, né? Deixa os doces expostos com a bancada super limpinha, tá com o cabelo preso, tá de toca. Então, assim, as pessoas notam isso. E aí você pensa que acontece ao contrário. Chegou uma pessoa nova no seu Instagram, no seu Facebook, e aí ele vê que você é desorganizada, que aí você posta uma foto confeitando, é... Você posta a foto de um bolo e atrás, assim, tem buchinha de louça, tem detergente, tem não sei o quê. Já gera aquela... Aquela... Por mais limpa, por mais impecável que você seja na higiene, mais o seu cliente não tá vendo que você é limpa, impecável. Seu cliente tá vendo que você tirou uma foto perto de um... Sei lá, perto da buchinha, perto do detergente, perto de uma pia cheia de louça. Então, você precisa mostrar aquilo que você quer que o seu cliente veja.